No descanso prolongado, as coordenadas do litoral garantem muita liberdade e prometem belos bronzeados. No bloco dos banhistas, a regra é curtir a natureza sem moderação. A folia é para lá de otimista. Diante desse vento maravilhoso, mais espaço, mais distanciamento. E aqui a gente consegue viver melhor. Sem os desfiles como forma de prevenção no combate à pandemia do coronavírus, a animação é individual e contagiante. A maré baixa e o mar calmo garantiram a perfeita recepção. Com as boas condições de mergulhos para todas as idades, a criançada não se decepcionou. Dá para encarar e não está muito frio não, mais ou menos. Nos restaurantes, mesas lotadas e momentos para lá de especiais. Mais que sabor e qualidade, os estabelecimentos também têm o sucesso da música ao vivo. Tem um pessoal que vem para curtir a pousada, já tem um pessoal também hospedado, que já vem para aproveitar mais e passar o dia com a gente aqui. E está bem legal. A praia de Santa Clara é o destino mais procurado pelos turistas em São Francisco de Itabapuana. Com a programação de carnaval cancelada nas ruas, a busca pelas areias segue intensa. A previsão é de sol e calor. Um incentivo a mais para deixar as fantasias em casa. No combate às aglomerações, agentes da Guarda Civil Municipal e fiscais de postura se estão de prontidão. As abordagens são direcionadas aos espaços públicos. Se falta o samba no pé, no quesito empolgação, a nota sempre será 10. Quem não veio, achou que ia estar por chuva, porque algumas semanas atrás, igual a gente tem casa aqui, meu pai estava aqui e estava chovendo muito. E nesse período de carnaval, o sol, o tempo ajudou muito. Então, o clima está para a praia. Além de turistas de cidades vizinhas, são recebidos visitantes de estados como Minas Gerais e Espírito Santo. O feriado será um dos maiores deste 2022. E nem a quarta-feira de cinzas promete acabar com a festa da vida. O ano começa depois do carnaval. Isso é fato. Estamos aí para começar o ano 2022 com tudo, positividade. É isso que eu quero. Amor, prosperidade, tudo de bom para que este 2022 comece com tudo agora. Sim!